Música Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Música Vem aí, matemática! Música Olá, crianças! Tudo tranquilo? E aí? Prontos para mais uma aula de matemática com a professora Célia? E aí? Estão animados? Já organizaram os materiais? Então, vamos lá? Na verdade, hoje nós vamos rever algumas atividades de aulas que nós já tivemos. Então, é importante que vocês já estejam aí com o material a postos. Lembram do nosso material lá? Então, a nossa caixa de matemática, com lápis, borracho, caderno. A régua, o apontador, lápis de cor, tampinhas, palitos, tesouras, entre outros. Se tiver dinheirinhos, enfim, qualquer material que vocês tenham aí que sirva de contagem, que possa ajudar nas aulas de matemática, são importantes que vocês já tenham em mãos. E como a professora disse, nós vamos rever algumas atividades de aulas que nós já tivemos, como aula de composição, decomposição, sequência recursiva, probabilidade, localização e movimentação. Vamos, então, para a nossa primeira atividade? Apostos aí? Então, vejam lá. Vocês vão pegar o caderninho de vocês, crianças. Vão colocar a data, né? A data de hoje, lembrando que é dia, mês e o ano, certo? Vão pular uma linha e com muito capricho vão colocar lá. Número 1. Escreva os números representados pelo material dourado. Então, vejam que nós temos ali o material dourado, né? Algumas barrinhas, alguns cubinhos. E ao lado, então, vocês vão ver quanto vale esse material. E vão colocar o número dentro do retângulozinho, certo? Então, quando vocês forem copiar no caderno, crianças, para ficar assim um pouco mais rápido, né? Vocês não perderem tanto tempo copiando. Então, lembrando lá que cada barrinha vocês podem fazer um risquinho, certo? Porque vocês já sabem que cada barrinha vale 10. Então, vocês podem ali, né? Fazer, no caso da primeira atividade, 3 barrinhas. E os cubinhos ali também vocês podem fazer pontinhos, né? Faz um pontinho assim um pouquinho mais forte com o lápis, para vocês visualizarem bem. Isso agiliza bastante na hora de copiar. Aí depois, né? Se vocês quiserem incrementar um pouco mais a atividade, tranquilo. Mas na hora que vocês estiverem copiando, vocês podem fazer ali, né? Os risquinhos e do lado quadradinho, ou só deixo um tracinho ali, para vocês colocarem o número ali, certo? Para isso, então, vocês vão ter 5 minutos. 5 minutinhos aí para fazer essa atividade, certo? Vamos lá? 5 minutinhos aí para fazer essa atividade, né? 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 Se inscreva. 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 Então, vamos ver. Lembrando, crianças, que cada barrinha vale 10. Então, quando eu for fazer a conta das barrinhas, eu tenho que contar de 10 em 10. Então, se cada uma vale 10, eu tenho 10, 20, 30. Então, essas barrinhas valem 30. Viu como é fácil? Viu como é fácil, né? Valem 30. Muito bem. Aí, os cubinhos, cada um, eu conto de um em um. Então, vamos lá. Um, vamos ver quanto que tem? Conta junto com a profe aí. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E como que eu faço, então, para formar os números? Muito simples. É só eu somar 30. É só eu somar 30, que corresponde a dezenas, mais o 9, que corresponde às unidades. Então, quanto, que número que formou aqui? Hein? Leiam para a profe aí. Bem alto. Que número que deu? Muito bem. O número 39. Então, parabéns aí para quem acertou, para quem conseguiu realizar essa atividade aí. Vamos para a segunda? Opa, eu quero colocar bem em cima aqui para ficar bonitinho. Aí. Vamos para a segunda atividade? Então, olhe lá. A segunda atividade, lembrando sempre que cada barrinha vale 10. Então, quantas barrinhas que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Se cada uma vale 10, eu tenho que contar ela de 10 em 10. Então, vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50. Então, essas barrinhas aqui valem, sim, 50. Mas vejam que eu tenho ali as unidades, né? Os cubinhos, né? Soltos. Cada um vale 1. Quantos que eu tenho? Vamos lá. Vamos contar junto com a profe. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 cubinhos, 4 unidades. Que número que formou? 50 mais 4 formou o número 54. Muito simples, né? Espero que vocês tenham também acertado mais essa questão. E vamos para a última, né? Vejam que aqui nós temos uma quantidade maior de dezenas. Então, vamos ver lá. Lembrando novamente. Cada barrinha vale 10. Vamos repetir com a profe? Cada barrinha vale 10. Então, quantas barrinhas nós temos aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tenho 7 barrinhas e cada uma vale 10, então eu vou contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, essas barrinhas valem 70. 7 dezenas. E nós temos uma unidade aqui, ó. Um cubinho só. Uma unidade. Que número que nós formamos? 70 mais 1. Que vai formar o número 71. Viram que fácil? E aí? Agora, confiram no caderninho de vocês se ficou assim. Certo? 39, 54 e 71. Certo? Viram como é fácil de montar os números aí? Inclusive, em casa também. Se vocês estiverem aí na caixinha de matemática, aí materiais, de repente palitos, tudo. Vocês podem também brincar de escolinha aí formando números. Que fica bem legal. Certo? Parabéns para quem acertou. E para quem errou um ou outro, não tem problema. Presta atenção. Percebam aonde que vocês cometeram ali, se equivocaram. E na próxima vocês acertam. Certo? Vamos então para a nossa próxima atividade. Ah, sim. Vamos lá. Agora aqui, colocando ali os números, tá? Bem como vocês fizeram aí no caderninho de vocês. Então, vai ficar assim o caderno. Vamos agora para a nossa próxima atividade. Então, vocês vão pular uma linha da atividade número 1, né? E aí vocês vão fazer a atividade número 2. Vamos lá. Descubra o segredo e complete a sequência recursiva. Percebam que ali nós temos uma sequência de quadradinhos, né? Então, nós temos no primeiro 1, daí dá um espacinho 2, daí dá um espacinho 3 quadrinhos, quadradinhos, depois 4. Se vocês forem completar aqui ao lado, quantos quadradinhos vocês vão colocar? Lembrando que uma sequência recursiva, ela aumenta de tamanho. Então, perceba ali qual é, qual do primeiro, né? Para o segundo. Quanto que aumentou? Ali, da segunda para a terceira posição, quantos quadradinhos aumentaram? E da terceira para a quarta, quantos aumentaram? Logicamente, da quarta posição para a quinta é a mesma quantidade de quadradinhos que vai aumentar. Para isso, crianças, vocês vão ter 3 minutinhos para copiar e resolver, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, conseguiram completar a sequência? Então, nós vamos fazer aqui na bancada, crianças, só para vocês, né, observarem aqui como que fica. Então, como que estava lá, né? Então, nós tínhamos aqui na primeira posição, uma, na segunda duas, na terceira três e na quarta quatro. Percebam que ela foi tendo uma ordem crescente. Vocês perceberam de quanto em quanto foi essa evolução, esse crescimento aqui da sequência? Vejam, a primeira tinha um, na segunda tinha duas. Aumentou quanto? Aumentou um elemento a mais, certo? Da segunda para a terceira posição, eu tinha dois, agora eu tenho três, ou seja, aumentou mais um. Então, eu tenho três. Da terceira para a quarta, eu tinha três, agora eu tenho quatro, então aumentou mais um. Então, qual será a próxima sequência? Parabéns para quem colocou que são cinco, né? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Então, vejam bem aqui, ó. Tá? Eu tinha quatro, aumentei mais um e ficou cinco. Então, isso significa que essa sequência, ela foi aumentando de um em um, né? Por isso que é uma sequência recursiva, né? Então, nós temos ali como regrinha esse aumento de um em um e assim ela vai ficando cada vez maior. Vamos ver lá no caderninho como que ficaria? Então, vamos lá. Então, vejam que nós temos a sequência. Aí, então, o que que você tem que completar? Com um, dois, três, quatro, cinco. Então, a nossa sequência na primeira posição tem um elemento, na segunda posição tem dois, na terceira tem três, na quarta tem quatro e na quinta posição, que era o que vocês teriam que completar, ficaram cinco elementos, ou seja, cinco quadradinhos. Vejam que ela foi crescendo, né? Ela foi ficando maior, né? Então, essa é uma das características da sequência recursiva. Ela vai aumentando o seu tamanho. Tá bom? Muito bem. Parabéns para quem acertou, parabéns para quem já fez, né? Com bastante cuidado, bastante atenção. E dessa forma, aí, continuando com os registros no caderno, vocês vão pular uma linha e fazer a atividade número três. A professora deixou a atividade aqui para vocês, porque no caderno de vocês vai ficar bem assim, né? Porque não há necessidade de fazer uma atividade em cada folha. Então, vocês fizeram a atividade um, resolveram pular uma linha, fizeram a atividade dois, vão pular uma linha, e agora vocês vão copiar a atividade número três, certo? Fazer o registro. A atividade número três, ela é uma atividade de uma aula que nós tivemos de probabilidade. Lembra que a professora usava ali as bolinhas dentro do saquinho e retirava, né? Então, quem assistiu a aula, com certeza vai tirar de letra essa atividade. Então, vamos lá. Número três. Marque X na figura que tem a maior chance de ser retirada sem ver. Então, observe, crianças, que aqui nós estamos vendo, mas é como se elas estivessem dentro de uma caixinha e vocês não estivessem vendo. Fecha o olhinho, coloca a mão lá dentro e qual delas tem a maior chance? Nós estamos falando de chances de ser retirada. Os triângulos, né? Que são as figuras ali em vermelho, ou os círculos que são ali as figuras na cor verde. Qual delas nós temos a maior chance ou probabilidade, a chance, né, de ser retirada sem nós vermos? Porque se ver, daí eu tiro a que eu quero, né? Mas se eu não ver, qual delas? Então, vocês vão copiar também, né? Ali também os triângulos fazem bem simplesinho. E depois aí, que vocês resolverem, aí nós vamos ver a correção aí. Ver qual que vocês marcaram, certo? Pra isso, vocês têm quatro minutos pra copiar a atividade três, porque a dois vocês já copiaram, né? Então, pulando uma linha, quatro minutinhos aí pra vocês copiarem, vai copiando e aí, na hora que terminar, já resolve. Tá bom? Muito bem. Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Então tem que subir mais E aí 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 E aí